Olá, meus caros amigos gêmeos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estamos aqui para falar da lua cheia em touro. Ora bem, então, lua cheia significa que a lua está em frente ao Sol e, portanto, consegue refletir por completo os seus raios. Sendo a lua significativo das nossas emoções, significa que nesta altura nós estamos mais ligados às nossas emoções. Se vocês recordam, eu já expliquei anteriormente que a lua nova significava o início de alguma coisa e, portanto, a lua cheia significa o fim, o término ou a conclusão ou a materialização de alguma coisa. E, nem de propósito, esta lua cheia cai na constelação de touro e touro significa exatamente a materialização. Portanto, estamos hoje sobre a azul em relação a esta lua cheia em touro. Aquilo que eu também queria que vocês fixassem em relação a esta lua cheia é a seguinte frase Para materializar é preciso desapegar. Vou repetir, para materializar é preciso desapegar. Isto porquê? Porque se a lua cheia está em touro, então significa que o Sol está na constelação oposta, ou seja, está em escorpião. E escorpião é uma área que normalmente nós precisamos mesmo de transformar, precisamos de desapegar, precisamos de fazer alterações, movimentações. E daí o segundo conceito que eu queria que vocês fixassem nisto também, que é muito importante, que é, para nós conseguirmos materializar, precisamos de desapegar, mas para desapegar precisamos de autoconfiança, precisamos de acreditar em nós. Se não reparem neste exemplo, se vocês forem trabalhar para algum lado, começam um trabalho, por exemplo, significa que vocês vão ter que se desapegar. De quê? Do facto de que anteriormente estavam sem fazer nada. Portanto, há uma transformação, há um desapego, há algo externo a vocês. Deixam de estar parados e passam a ter um trabalho. Agora, para vocês irem trabalhar, vocês também precisam de uma outra coisa muito importante, que é a autoconfiança. Quando vocês têm autoconfiança, acreditam em vocês próprios e então desempenham melhor no vosso papel e obtêm melhores resultados, ou seja, uma melhor materialização. Então, para vocês em específico, esta situação do desapego está a calhar na área do trabalho, que é onde vocês têm ali o vosso calcanhar daquilo. Ok, o que é que isto significa? Que normalmente vocês são pessoas que têm um potencial enorme a nível de trabalho, vocês são grandes transformadores, vocês são agentes da transformação, rapidamente percebem o que é que é preciso mudar e o que é que variam para que ficasse melhor. No entanto, compreendam que à vossa volta as pessoas nem sempre gostam de transformações. Aliás, o ponto de conforto é muito difícil de sair para muitas pessoas e, portanto, podem-vos acontecer aquelas sabotagens, aquelas situações contra, quando vocês queriam tanto fazer aquela transformação. Ok? Por isso, a melhor arma que vocês têm para poder lidar com essas situações é mesmo a autoconfiança. Se vocês tiverem com autoconfiança no sítio, vocês conseguem pôr as pessoas nos sítios delas e, rapidamente, vocês tiram partido dessa situação do desapego, da transformação, para obterem o que é materialização. E atenção que materialização para vocês não é especificamente o mesmo para as outras pessoas. Não é só um bom carro, uma boa casa, etc, etc. Será mais ainda o sucesso pessoal, a evolução pessoal, a vossa própria felicidade, que é onde está a Lua neste momento. Está no algo mais abrangente, algo mais psicológico, algo mais até esotérico e de intuição que está dentro de vocês e que vocês gostam de ver desenvolvido e materializado. Portanto, não se esqueçam desta frase muito importante para esta Lua cheia em touro, que é, para materializar é preciso desapegar e, para desapegar, é preciso autoconfiança. Espero, então, que vocês tenham gostado. Conto-vos com vocês para subscreverem o canal do YouTube e também para partilharem estes vídeos com os vossos amigos. Lembrem-se que não existe só este vídeo, há 12 vídeos, um para cada signo e vocês podem partilhar à vontade para que toda a gente possa ter a hipótese de utilizar na prática os ensinamentos dos astros. Esta hora já está a começar a ficar assim um bocado estranho. Também, se vocês quiserem, podem fazer uma consulta de astrologia comigo. Terei imenso prazer em verificar o vosso mapa, o que é que os artes já vão fazer neste momento. Lembro-vos que o Natal está quase aí à porta e, portanto, vocês podem pedir uma consulta de astrologia gravada em vídeo, não só para oferecerem a vocês próprios, mas também para oferecerem a outras pessoas, caso queiram. Não deixem para a última hora, senão é mais difícil de eu conseguir atender ao vosso pedido. Também em relação aos cursos de astrologia, os de outubro já começaram, já vão avançadinhos e, portanto, neste momento não é possível entrar nas turmas de astrologia, quer sejam iniciados, quer sejam avançados, mas o mínimo de 5 pessoas e faremos um curso novo, ou então, se vocês quiserem, lá para janeiro, de certeza que já devem haver aí mais novidades para vocês poderem vir a integrar e aprender a utilizar a energia dos astros na prática. Espero então que vocês tenham gostado. Um abraço muito grande e até à próxima!